Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom Internet fibra óptica para sua casa ou empresa Planos de 75 a 300 mega Confira Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira Telefone 3529 1800 Ativa Telecom Agora conversamos com o subtenente Hernani da Polícia Unitar aqui de Querença Vamos falar nesta manhã de quinta-feira Onde uma ocorrência, né, já aplicativo de furto, uma residência Onde um homem entrou na sua residência enquanto a proprietária ainda dormia Traz para a gente mais detalhes sobre essa ocorrência Bom dia Bom dia, virada, bom dia a todos A Interativa, todos os cidadãos de Querença A Polícia Militar nesta manhã recebeu uma ligação Informando que tinha um cidadão que tinha entrado a uma residência E em seguida tinha pulado a janela Deslocando até o local Era ali situado no C2 Industrial Onde tinha parâmetro mesmo Sendo segurado lá por populares E pelo marido da vítima Onde a vítima também estava no local Informou que esse cidadão Tinha na entrada a casa dela E quando ela acordou Viu mesmo na porta Observando a mesma E se encontrava dormindo De imediato ela gritou Pedindo socorro O mesmo foi pulou a janela E saiu correndo Foi quando a vizinhança viu E ligou com a gente E eles mesmos se mobilizavam lá Para deter o mesmo lá No local Pegamos o mesmo Junto com a vítima E o marido da vítima Deslocando aqui o quartel da PM Dizendo Estão confeccionando o coletivo de ocorrência Para entregar a polícia civil Esse mesmo cidadão Só passagem por Furco Ele tem oito Então já era uma figurinha caribada Da polícia Essas passagens todas aqui em querença Ou também de mais tarde Todas aqui em querença Todas em querença Bom E também de acordo com os proprietários Tenham uma certa noção Na quantidade de tempo Que ele ficou observando já no quarto Não Ela não tem Porque ela se encontrava dormindo A mesma alébia que achou Que era até o marido Quando ela olhou Aí ela viu que não era esposo dela Foi quando ela gritou o socorro Ele arrumou a porta Ele entrou pela janela? É Ele entrou pela janela E segundo a vítima Há uns tempos atrás Arrombaram a porta da casa dela E subtraiu Uma quantia de mil reais A mesma está achando que é até O mesmo cidadão Pela facilidade que ele teve da outra vez E ele foi lá de novo Entendi Faz muito tempo Essa autocrência? Segundo a mesma Diz que tem três meses Três meses Ok Então agora vai se encaminhar Com a crise civil E já ficará a carga da justiça Para as demais providências? Sim Ele vai ser encaminhado Junto com a vítima Lá para a polícia civil E lá serão tomadas As providências cabelas E lá serão tomadas E lá serão tomadas